Por que utilizar as soluções de virtualização da Rockwell Automation é o mais seguro e tranquilo para a sua empresa crescer? A resposta está no nosso DNA. Mais do que uma empresa de tecnologia, a Rockwell Automation vive na prática o dia a dia da transformação digital. Essa expertise do chão de fábrica trouxe um diferencial muito importante, resultando em um serviço eficiente e escalável, de acordo com as suas necessidades. Ao migrar ou modernizar as aplicações críticas para um ambiente virtualizado, você reduz riscos e aumenta a produtividade, além de dar um passo importante rumo ao futuro da indústria. Com a melhor proteção contra ataques cibernéticos, atualizações constantes de software, acesso remoto seguro às suas aplicações. Tudo isso associado ainda a redundâncias de equipamentos e a um serviço de suporte remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, como um dos menores tempos de resposta do mercado. Você vai notar economia e redução drástica em paradas de produção não planejadas. Conheça hoje mesmo os serviços de virtualização da Rockwell Automation. E aí E aí Tchau, tchau.